E oi minha gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim! Estou começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos! Então minha gente, no vídeo de hoje é um vídeo de espadei em casa, espadei caseiro, né? E eu já tomei meu banho, já tô aqui com uma roupa bem levezinha, mas vim aqui fazer a introdução para vocês, para estar complicando esse vídeo, né? O conteúdo do vídeo de hoje é esse, se você já gostou do conteúdo do vídeo de hoje, já deixa muito, muito like, curte, comenta, compartilha muito esse vídeo, né? A espadei caseiro, cuidando de mim em casa, né? Usando todos os produtinhos que eu mostrei no vídeo passado, né? Que foi de ontem, e eu vou estar falando aqui o que eu achei de cada produtinho que eu usei, né? E vai ser sobre isso, gente! Se você já gostou do conteúdo do vídeo, fica aqui até o final para assistir tudinho, tá bom? Tem até receitinha! E é isso, gente! Bora lá para mais um vídeo! E então, gente, vim gravar uma receitinha aqui com vocês, que eu aprendi com a minha mãe, ela sempre fazia e passava nos meus cabelos e os cabelos das irmãs quando a gente era pequeno. Eu peguei essa máscara aqui, ó, que já estava no finzinho da escala, para poder aproveitar ela e fazer um... Tipo assim, deixar ela mais nutritiva. E aí eu peguei essa folha aqui de babosa e também vou estar utilizando três colheres de óleo de azeite. Você pode estar usando também o óleo de coco, tá bom? Aí aqui eu já tinha tirado, ó, só aquela coisinha branquinha de dentro da folha, né? Que é o que a gente usa mesmo no cabelo, aquela coisinha gelatinosa. Aí eu fui colocando tudo aqui no liquidificador, o creme e a babosa. Aí ele ficou, assim, bem espumoso. Tudo que você faz com a babosa, assim, gente, fica bem espumado quando você bate lá. Ficou bem liquidozinho, mas depois eu coloquei mais um pouco de creme para ficar um pouco mais denso, porque eu não gosto de creme muito líquido. E aí... Só que eu não mostrei para vocês, gente, mas vocês podem fazer aí na casa de vocês também. Aí eu coloquei aqui as três colheres de azeite, né, para ficar, assim, uma máscara de hidronutrição. E foi isso, gente. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Então, minha gente, que banho maravilhoso, né? Tô aqui, ó, pra dar uma secadinha no meu cabelo, pra poder usar o creme, né? Pra ele não ficar muito, como que se diga, assim, encharcado. Só ficar meio úmido mesmo. Hoje eu vou estar experimentando, né, o creme Salon Line, que eu mostrei pra vocês ontem. Nunca experimentei desse aqui, gente. Tipo, eu uso da mesma linha dele, né, mas sempre era aquele azul. Talvez eu deixe uma foto aí pra vocês. Um azulzinho. E hoje eu vou estar experimentando desse aqui. Só muda mesmo, eu acho, o estilo do pote, né? E a formulação um pouquinho. Mas é daquela mesma linha, gente. Daquele potão que tem aquela outra tampa, assim, de enroscar. Aí eu vou estar experimentando ele aqui juntinho com vocês e vou... Olha, gente, ele é bem molinho, ó. Mais acoso, sabe? Mas não tanto acoso. Eu acho que eu tenho que deixar meu cabelo um pouco mais seco pra estar usando ele. Vou passar aqui por todo meu cabelo. Vamos ver como que ele... Nossa, gente, muito cheiroso. Muito cheiroso. Ó, ele tem aquela formação de teia, sabe? Será que vai dar bom no meu cabelo? Vamos lá. Vamos ver. Vou passar aqui pelo meu cabelo. Uma delícia. Gente, na minha finalização eu vou acelerar o vídeo ou então eu só vou fazer meu cabelo aqui e já voltar com o cisco e pronto. Por quê? Por quê? Porque eu já tenho, né, bastante finalização aí do meu cabelo em outros vídeos no canal. E vocês que me acompanham todos os dias sabem como que é, né? E hoje eu vou estar usando a minha escova polvo de novo pra estar fazendo pra ser mais rápido porque com ela facilita tudo, né, gente? Aí vou passar um pouco de creme aqui e ir finalizando ele. O toque dele no cabelo é muito bom, gente. Muito, muito bom. Maravilhoso. Só que eu acho que eu tinha que ter deixado meu cabelo mais sequinho. Eu vou falar da composição dele, gente. Ele é com óleo de abacate, óleo de macadamia e colágeno vegetal. São ativos que ajudam a proporcionar brilho intenso e maciez aos fios. Hum, muito bom, né? Óleo de abacate é tudo pro cabelo, assim. Eu acho maravilhoso. E, gente, o que falar dessa misturinha que eu fiz pro meu cabelo? Meu cabelo ficou super macio, super desmaiado, gente. Muito, muito bom, cara. Só façam em casa. A minha mãe sempre fez essa misturinha, assim, de colocar babosa no creme e passar nos nossos cabelos desde criança, sabe? Porque onde a gente mora, assim, sempre teve babosa. E, gente, sério, se você tem um creme que você comprou e não gostou muito, só façam essa misturinha. Se você tiver babosa em casa ou um vizinho que tenha, pega lá uma folha, pede lá pra você poder fazer essa misturinha. Gente, fica muito, muito bom. Hidrata super o cabelo. Muito bom mesmo. Resolvi que, antes de terminar de finalizar meu cabelo aqui, eu vou passar esse creme, ó, porque eu saí do banho, né, e não passei mais nada. E eu vou passar o desodorante, que vocês viram, né, da comprinha de ontem. Sacudei ele bastante, porque eu já experimentei ele hoje mais cedo, e ele é daqueles que sai um monte de, sabe, fica tudo branco. Eu acho que tem que sacudei bastante. Vou passar aqui. Ó, fica tudo branco, gente. Mas ele é muito cheiroso. E ele é hidratante. Ó a fumacinha que ficou aqui. Gente, ele é muito cheirosinho. Aí eu vou passar... Vamos esfregar aqui. Ficou meio branquinho ainda, mas não tem problema não. Nós vem com a toalha e tira o excesso. Aí eu vou passar um pouco do creme. Não vou passar muito. Vou passar mesmo só para experimentar ele. Vocês viram aí, né, que no banho eu passei o óleo, né? Primeira vez usando, assim, óleo de banho, essas coisas. A gente nunca passei porque é muito calor e aí a gente fica derretendo, né? Aí eu vou usar essa quantidade aqui, ó, do creme. Já passar no corpo todo porque eu sou demais, gente. E, gente, vou deixar um takezinho aí para vocês verem como que ficou a descoloração dos pelinhos. Faz muito tempo que eu não fazia. E é sempre bom, gente, a gente hidratar bastante a pele depois que descolore para não ficar ressecada. Porque é uma química, né, que você passa ali nos seus cabelinhos. E, assim, eu achei que o resultado ficou perfeito, gente. Por conta de que faz muito tempo que eu não fazia, sei lá, desde o ano passado. Quase um ano. E eu gosto muito de fazer, sabe? Eu não sou do time que gosta de rapar os pelos, não. Nunca rapei, não gosto. Eu gosto de deixar eles assim, ó, bem douradinho, sabe? Ai, acho lindo. Gente, e o creme é super chorosinho. Vou passar só aqui nos braços mesmo. Vou mostrar para vocês. Depois eu passo no resto do corpo. E vou usar esse perfuminho aqui, ó. Que é da Boticário. Pude-se bem. Que é o único que eu tenho. Ele é um body splash, na verdade. Para pós-blow, né. Que ele não é tão forte. Ele é um cheirinho assim mais delicado. Mas ele é muito cheirosinho, gente. Ai, fica uma delícia na pele. Ele é o Vendito Cacto. Eu amei ele, gente. Eu experimentei ele lá na loja e falei. É esse. Na verdade, eu queria aquele de baunilha, né. Céu de baunilha. Que é da mesma linha desse daqui. Desses body splashes assim. Mas eu cheguei lá, não tinha. Aí eu escolhi esse aqui. Nossa, o cheirinho dele é maravilhoso. Agora deixa eu terminar de finalizar meu cabelo aqui. E já volto com vocês. Finalizei meu cabelo, gente. E assim... Não vai dar para estar mostrando como que fica o creme, né. No cabelo com ele seco. Porque já são 5 horas da tarde. E eu ainda vou ter que enviar esse vídeo hoje. Meu cabelo não vai secar até o final do vídeo. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou passar alguns produtinhos, né. Aqui na minha pele. E eu vou passar... Eu queria muito ter feito a máscara, gente. Mas... É... O vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou deixar para outro vídeo. Aí, o que que eu vou fazer? Vou passar só... Esse creme Nive aqui com vocês. Para eu estar experimentando ele aqui com vocês. Está fechadinho ainda. Não abri. Vou passar só ele mesmo na pele. Para finalizar aqui. O nosso... Skincare... É... Espadei caseiro, né. Aí, eu vou passar aqui um creminho. Gente... Estou sentindo ele dar uma ardidinha no rosto. Será que isso é normal? Ou é a minha pele que está tão queimada e ressecada que... Né. Porque eu não sou de ficar cuidando da minha pele, gente. Será que está tão ressecada e queimada assim? Que está tendo essa reação? Eu estou sentindo meio que um quentinho assim, sabe. Esquentando um pouquinho. E um pouco de ardência. E olha que eu nem ando no sol, gente. Tipo... Só dentro de casa, fazendo as coisas dentro de casa. Não sai na rua. Só de vez em quando, né. Quando eu vou sair para resolver alguma coisa. E quando eu vou lá fora, né. Tipo... De vez em quando eu coloco roupa no varal lá fora. Porque... Normalmente eu coloco só aqui dentro. Mas eu acho que mesmo dentro de casa a gente queima, né gente. Do sol. Porque o sol é bem forte. Enfim. Passei aqui o creminho. E vou passar... Esse... Protetor labial da Nive também. Que ele deixa uma corzinha nos lábios. Para hidratar a boca também. Acho que com essa claridade toda aqui da janela nem... Dá para ver nada, né gente. Mas ele fica um rosinha bem sutil. E é como se você estivesse passando um batom de cacau, sabe. É muito cremoso. Muito, muito bom. Maravilhoso. E assim, gente. Eu esqueci de falar, né. Que eu falei no começo do vídeo. Que eu ia falar o que eu achei de cada produtinho, né. E assim, gente. Eu super amei cada produtinho, gente. Todos são muito cheirosos. É... Eu escolhi, assim, estar comprando... É... Por influência, né. Dos vídeos que eu vejo aqui, né. No YouTube, na internet. E enfim. Todos são muito bons mesmo. Muito cheirosos. E eu amei cada um dos produtinhos que eu utilizei aí no vídeo. Que eu mostrei aí para vocês, né. Durante o banho. Eu amei o creme de cabelo. Eu achei, assim, o toque. Meu cabelo bem nutrido com ele. E eu amei tudo, gente. É... Tudo muito bem perfumadinho, sabe. Eu amei todos os produtos. E os produtinhos de make também amei. Amei tudo, gente. Amei, amei, amei. E... Enfim. É... As coisas de make, assim. Mais de batom. É... O delineador. Vou deixar para outro vídeo, né. Que está gravando para vocês. E mais alguns. Eu já... Todos eu já tirei das caixas, né. Já experimentei todos. E... Já... Porque eu não aguentei esperar para gravar vídeo experimentando com vocês. Mas enfim. Todos maravilhosos. Eu amei muito. E é isso, gente. É... Quero deixar aqui para vocês também, assim, gente. É... Que eu estou muito feliz. Né. Com esse dia aqui me cuidando. Fazendo esse vídeo para vocês. E... Quero deixar aqui para vocês. Que... É... Vocês tirem um tempo para vocês também. Para estar fazendo isso. É... É... Ah, eu não vou sair. Não vou para lugar nenhum. Mas, gente. Mesmo a gente ficando só dentro de casa. A gente tem que se cuidar também. Tem que cuidar da nossa pele. Tem que cuidar do nosso cabelo. Cuidar do nosso corpo, né. A... Pensem assim. Que o teu... Teu corpo é templo, né. E morada do Espírito Santo. É... É... Onde você também carrega o teu espírito. A tua alma. E se você não cuidar do teu corpo. É... Não só assim. Ah, não espadei. Também com uma boa alimentação, né. Também com orações a Deus, né. Para que cuide de você. Da sua família. Se a gente não cuidar por inteiro da gente. De dentro para fora. Sabe. A gente não consegue viver bem. Não consegue viver em paz, né. Então, tire sempre um momento do seu dia. Um momento aí na sua semana. Para você cuidar de você. Ler um bom livro. Tomar um bom banho. Relaxar, sabe. Não ficar assim. Só sobrecarregada com todas as coisas do dia a dia. Vamos deixar um pouco essas coisas do dia a dia para lá. E focar um pouquinho na gente. Nem que seja assim uma vez na semana. Tire um dia da sua semana para cuidar de você. E é isso, gente. Porque é muito, muito bom. É muito relaxante. É muito bom. Eu amo, gente. Fazer spa day. Tomar um bom banho. Ficar ali horas e horas embaixo do chuveiro. Meditando. Ou nem meditando. Só relaxando assim. Só deixando a água cair assim nas costas. E sem pensar em nada, sabe. Só aproveitando o momento. Eu amo fazer isso, gente. Então tire sempre um momento para vocês. Para cuidar de vocês também. Tá bom, meninas e meninos? E é isso. Então, gente. Acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui com vocês. Para esse vídeo não ficar muito longo, né. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. porque, assim, eu amei. Estão me sentindo nas nuvens, gente. Antes de gravar esse vídeo para vocês. Desde o... Desde o começo... Desde a... Final de semana passada agora. Desde a semana passada, na verdade. Desculpa pelo... A palma aí. Gente, eu estou com uma dor nas minhas costas. Uma dor no corpo. Tão... Sabe? Tão terrível. Cadê? Tão terrível, gente. Insuportável, assim. Aí, hoje mesmo, eu pedi para o meu esposo passar um doutorzinho que fala. Já o de... Daqueles que arde, sabe? Para massagem. Ele passou na minha costa todinha. Aqui no meu ombro. É onde mais dói, gente. Dói, 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 dói. Eu não sei se é por ansiedade. Ou... Porque... Por estresse. Sei lá. Ou... Sei lá, gente. Parece que tudo... Preocupação, sabe? Parece que tudo se concentra aqui nos meus ombros. É um peso. É uma dor tão... Terrível. Gente, eu não desejo para ninguém. Aí, eu estava até pensando assim. Será se não é alguma virose? Alguma coisa assim. Porque, gente. Tá muito difícil. Aí, eu tomei... Passei esse gel, né? Para massagem. Que super arde. E aí... Deu uma diminuída na dor. E depois... Eu tomei um tipo de cofenaco. Acho que assim fala. Um remédio para a dor, né? É muscular. E... Melhorei um pouco, gente. Ainda tá doendo ainda. Mas eu falei assim. Eu tenho que gravar vídeo hoje. Não posso deixar de gravar vídeo hoje. E, enfim. Tô aqui. Tô com sede, gente. Tô tomando água, assim... O dia inteiro, gente. Tá bastante calor aqui esses dias. Tô o tempo todo tomando água. E é isso, gente. Eu não tava muito bem. Mas, graças a Deus... Não estou ainda 100%, né? Mas, graças a Deus... Consegui estar gravando esse vídeo aqui para vocês hoje. E espero que amanhã amanheça melhor. É... Para estar gravando mais vídeos para vocês, né? Porque ainda tem que gravar amanhã. E depois da manhã, né? Porque os vídeos aqui saem de segunda a sexta. Isso, gente. Me desejem aí melhoras, né? Para eu estar continuando a gravar muitos e muitos mais vídeos aqui para vocês. Até por isso que eu escolhi gravar o Spadei hoje. Porque se fosse para mim gravar limpando a casa. Fazendo essas outras coisas assim. Eu não ia estar conseguindo. Porque eu ainda tô com bastante dor, né? Nas costas. Mas, enfim, gente. Eu não sei se é um começo de gripe. Não sei o que que é. Mas já tomei remédio. Já fiz a massagem aqui no meu corpo. E hoje, com esse banho. Que eu fiquei horas e horas lá no chuveiro. Eu consegui dar uma relaxada, assim, sabe? É porque eu fico muito ansiosa, gente. De produzir conteúdo. De não deixar vocês sem vídeo. Para editar. Eu demoro um pouco para editar, sabe? Eu fico concentrada bastante nisso. Eu estou depositando todas as minhas expectativas aqui no canal. Quero muito que o canal cresça. Então, eu fico ansiosa. Eu fico assim. Eu tenho que criar um conteúdo. Eu tenho que elaborar as coisas. Eu tenho que fazer isso e aquilo para o vídeo. Ah, eu acho que assim vai ficar legal. Assim, não vai ficar legal. Aí, eu vou lá e edito de um jeito, de outro jeito. Coloco uma música. Ah, essa música não está combinando com essa cena. Entendeu? Aí, eu fico muito ansiosa com essas coisas. Tipo, será que vai ter visualização esse vídeo aqui? Será que eu estou fazendo certo? Então, eu fico preocupada, gente. Mas, enfim. Vou tentar melhorar, gente. Vou tentar ficar mais calma para poder, né? Conseguir estar trabalhando aqui. Produzindo conteúdo legal aqui para vocês. Legais para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até aqui no final. Se você gostou do vídeo, já deixa muito, muito like. Curte, compartilha muito esse vídeo. Ative o sininho de notificações para não ficar por fora de nenhum vídeo. De nada do que acontece aqui no canal, tá bom? O YouTube está sempre te recomendando. E é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até aqui no final. Um beijo, peguem todos com Deus e até os próximos vídeos. Olha, as coisinhas de make eu vou deixar para estar gravando outro vídeo, tá bom, gente? Para não ficar muito longo esse vídeo aqui. Não sei se eu já falei isso. Mas, enfim. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!